E aí galera, beleza? Eu estou aqui com a GoPro no peito para mostrar para vocês unboxing e análise do Scuba Tector chinês. Finalmente chegou para a gente. Deixa o seu like aí, faça um comentário e link para esse detector aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, no primeiro comentário fixado e lá no meu site. O site está em todo lugar aí. Comentário fixado, descrição do vídeo, nos detalhes do meu canal, na comunidade, no sobre, em todo lugar. Beleza? Bora lá então. Bora lá. Esse aqui é o Scuba Tector chinês. Scuba Tector, como que vamos chamar ele? Ele não tem um nome específico lá no site, mas sabemos aqui que ele é cópia do Scuba Tector Pro da Quest. Só que em vez de ele custar R$ 2.000, ele custa R$ 200, 10%. R$ 200 e poucos ali, menos de R$ 300. E ele é um detector de metais com a proposta de ser a prova d'água e versátil. E eu recebi ele aqui dos correios, ele vem dessa maneira. Eu consigo ver aqui, sentir que ele está com plástico bolha na parte de dentro e uma caixa de papelão. Eu vou abrir aqui com vocês. Eu vou estar acelerando essa parte aqui, para não ficar muito enrolado. E vamos estar passando aí para a parte que ele já estiver aberta. Vamos lá. A caixa dele é assim, então. Muito bonitinho, né? Uma caixinha alaranjada, já fazendo mais alusão ainda ao Scuba Tector, né? Então ele se chama Dive Metal Detector, né? Dive Metal Detector. Vai ser esse o nome dele, então. Que apelidaram ele aqui, né? Tá. Made in China. E é isso aí. E vamos lá. Eu tenho um vídeo no canal fazendo unboxing e teste com o Scuba Tector Pro, né? O original da Quest. Ó. Que bonitinho, né? Ele vem, então, com um manualzinho aqui. Todos esses equipamentos aqui estão referenciados lá no meu site também, tá? Essa bag eu referencio, isso aqui eu referencio. Esse aqui, ó, eu tenho um pouco de receio. Vocês sabem porquê, mas saiu uma nova versão. Esse aqui é excelente, tá? Um dos melhores, se não o melhor aí, pinpointer. Referenciei já isso aqui, essa bag. Todas essas bolsas. Alívio de peso. A faquinha. Tá tudo lá mesmo, né? Tá tudo lá no site. Tudo referenciado no site. Dive Pro Q20. É o nome dele oficial, então, né? Aqui tá o quê? Dive Metal Detector. Dive Pro Q20. É, rapaz. Eles nem se decidem direito qual que é o nome que vai ser, né? Tá bom. O negócio aqui, se funcionar, é um equipamento que custa 10% do valor do original, né? Se ele cumprir ali com 10% do que o original faz, que é um absurdo, né? Isso aqui é uma parte bem bacana. Eu já sei pra que que serve. Tá aqui, ó, apetrecho, né? E é isso. Ele vem com o detector, os manóizinhos, esses dois negocinhos. Isso daqui é o seguinte. Isso aqui faz uma extensão pra ele, pra ele ser usado com cabo, né? O da Quest é um pouco diferente disso, né? Aí você vai colocar um troço aqui, né? Um pedaço de cano aqui, pra ele, pra você detectar com um detector de pé, né? Esse objetivo desse, né? Esse aqui é um suportezinho pro braço, né? E ele vem nessa bolsa aqui, também semelhante ao original, tá? Isso aqui, ó, você pode usar como um porta-achados, né? Aí você coloca, pendura isso aqui na lateral aqui, né? Do cinto. E pode estar abrindo, jogando as coisas aqui dentro. Eu acho que isso aqui não cai, hein? É bem costuradinho. Bem bacana. Material bom. Isso aqui é... gostei. Vamos, finalmente, para o detector. Aqui ele tá com umas... Ele é um pouco mais... Muito mais leve, na verdade, que o Scuba Tector, tá? Ele vem com uma proteção da bobina, uma proteção laranja, né? O do Scuba Tector é preta e é áspera. Isso aqui é um plástico liso, do mesmo material disso aqui, né? Olha, ele faz essa flexão, né? Isso aqui é interessante pra estar detectando assim ou assim, né? Olha. É muito, muito, muito simplesinho, né? O funcionamento dele, o acabamento, tudo. Aqui temos o botão de... De liga e desliga. E de, provavelmente, sensibilidade, né? Vamos ver aqui. Aqui ele é rosqueado, né? Vamos... Essa é uma das partes mais importantes de toda a Scuba. Quem tem detector à prova d'água e sabe, né? Detector de mão. Porque isso aqui tem que ser bem... muito firme, né? A vedação disso aqui tem que ser... Bem firme. Isso aqui... Tem um O-ring aqui. Apenas um O-ring. E a entrada para uma bateria de 9 volts, né? Faria uma lubrificação extra, então, né? Eu tenho aqui um... Óleo para lâminas de corte. Vamos fazer aqui a... Já a lubrificação disso aqui, porque... Eu sei que isso é muito importante, tá? Para os O-rings aqui estarem... Eles vedarem de uma maneira mais eficiente, né? Como métrica aqui, a gente vai estar utilizando uma moeda de R$1,00, tá? Uma moeda de R$0,50. Uma moeda de R$0,25. Um anel de prata. De quantos gramas aqui? Um anel de prata de 5.4 gramas, tá? E um anel de ouro de 0.9. Uma grama. Praticamente uma grama, tá? E é isso. Esses vão ser os nossos itens de teste. Vamos ver qual que é a profundidade, então, que esse detector vai pegar. Eu vou apenas ligar ele aqui. No modo que tiver... Ele está no modo vibração aqui, tá? Vibração, som... É, vibração mais som. Vamos ver aqui. Vamos testar aqui a profundidade que ele vai estar pegando. Eu vou estar encostando bem aqui certinho. Moeda de R$1,00 aqui. 9 centímetros. Moeda de R$0,50. Moeda de R$0,25. 8 centímetros, tá? Moeda de R$0,25. 10 centímetros. Anel de prata de 5.4 gramas. 9 centímetros. E anel de ouro de 1 grama. Apenas 1 grama, tá? 8 centímetros, tá? 8 centímetros. Ó, 8 certinho, tá? Aqui no 9 ele para. No 8 ele pega. 8 centímetros, então. Agora a gente vai descobrir se isso aqui é ou não é a prova d'água. Tá? Vamos fazer um teste prático. Eu não conheço outra maneira de fazer. Além de... Encher esse tanque aqui de água. Ele está sem bateria. Eu vou afogar ele. Depois eu vou inspecionar a parte interna. Para ver se tem alguma coisa, né? Alguma infiltração. Se não eu tiver, eu vou colocar a bateria. E logo mais eu vou. Eu vou ligar ele aqui junto com vocês. Talvez tenha ali algum tipo de ferro da parede. Ele pegue, né? Vamos ver. Ligado, né? Tá ligado? Vamos ver se ele não tem nada aqui perto. Ó. Tem ferro na parede, né? Tá ligado, né? A luzinha ali. E... Água. Tá? E vamos afogá-lo. Ah, tem coisa de ferro aqui perto. Ó, ele tá detectando, tá? Completamente afogado dentro da água. Vocês estão ouvindo? Ó, tem. Tá totalmente debaixo da água, né? Ele tá detectando. Tem ferro aqui embaixo, né? Funcional, tá? Dentro da água, funcional. Agora, já aqui todo molhado, né? Da água. Eu desliguei. Pronto. Funcionando. Passou no teste da água, né? Teste inicial da água. Eu vou aproximar ali do ferro. Pra vocês verem. Distância boa, né? Mais um comentário rápido aí. Eu coloquei, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha ali em cima. Eu coloquei mais algumas abas ali no meu site, né? Tem resenhas agora. E eu vou trazer resenhas de mais alguns outros detectores que eu já testei. E também tem a parte de atualizações. Na qual eu vou postando atualizações aos vídeos que eu vou estar trazendo aqui. Com detalhes que modificaram-se futuramente. Então, como um complemento de todos os vídeos informativos aqui do canal, Vocês vão estar acessando o site que lá vai ter informações mais completas e atualizadas, tá? Porque o vídeo aqui, eu posto e depois muda alguma coisa e não consigo estar voltando no tempo a alterar, né? Então vai estar tudo lá, atualizado. Então sempre esteja com o site ali nos favoritos, acessando, né? E acompanhando o nosso projeto. Bora lá!